31 grandes mitos que a gente apelidou carinhosamente de mitões. Por quê? Porque eles estão tão incrustados na cabeça dos profissionais que a gente precisou de um apelido carinhoso aí e chamamos de mitões. Olá, aqui Felipe Restine Herr Grandmaster e hoje quero falar com você sobre os 31 grandes mitos que a gente apelidou carinhosamente de mitões. Por quê? Porque eles estão tão incrustados na cabeça dos profissionais que a gente precisou de um apelido carinhoso aí e chamamos de mitões, porque são mitos muito difíceis de tirar, de sair do pessoal abrir a cabeça e conseguir entender isso daí. A maioria dos cursos, a maioria das coisas que a gente vê por aí falam justamente, reafirmam justamente esses mitões. Só que a verdade é que... Tá, Felipe, então só você que acha que é mito? A verdade é que eu sempre pego embasamento científico. Quando pega a ciência para explicar os mitões, a verdade é que a ciência não consegue explicar. Na verdade, ela explica justamente por que o mitão é mito e não verdade. Como que começou essa história de mitões? Bom, eu não sei se você sabe ou não, mas eu tenho um curso de progressiva chamado Método Liso 2.0. E conforme as turmas foram se formando e eu fui ensinando bastante cabeleireiros, eu fui vendo brotar cada vez mais esses mitões aí. E eu lembro que alguns deles, queria até contar a história dos primeiros mitos que eu falei, nossa, isso é um mitão. Que é aquele mito, você já deve ter visto isso em algum lugar em que a pessoa vai lá, pega um pote, mistura descolorante, despeja a progressiva junto com o descolorante e aquilo ferve e vaza e, nossa, quase explode, né? Esse foi o primeiro mitão, porque é o seguinte, eu já fazia, né, luzes e progressiva no mesmo dia, etc. E o que acontece é o quê? A gente nunca mistura as duas substâncias para passar no cabelo. Então aquilo não acontece no cabelo. Isso é um mitão. E ele está aqui em algum lugar e a gente já vai falar sobre ele. Só que ele é um mitão por quê? Porque quando você faz uma química, essa química reage com o cabelo, certo? Então, por exemplo, você fez lá a progressiva ou fez as luzes. Essa química reagiu com o cabelo e você enxagou aquilo, né? Então você não tem a mesma substância ali. Ela reagiu com o cabelo e você tirou. Por quê? Porque você lavou, porque você enxagou. Enfim, ela saiu de lá. Quando você coloca outra substância, a outra substância vai reagir. Por exemplo, você vai colocar progressiva em cima das luzes. Vai reagir daquele jeito que reage no pote? Não. Por quê? Porque o descolorante não está mais lá. O descolorante já teve a sua reação. Descoloriu o cabelo. Saiu do cabelo. E a partir daí, o que vai acontecer é o quê? Simplesmente um cabelo que está descolorido. Não tem progressiva ali. Progressiva não é uma coisa que gruda no cabelo e fica. Não. Ela é uma substância química que reage com o cabelo, muda a forma do cabelo. E aí, então, justamente a reação da química com o cabelo e não química com o químico. O único jeito de reagir química com a química é você misturando no pote. Uma prova disso é que na época que eu era moleque, na escola, na cantina, tinha mentos e a gente era tudo viciado em mentos. Aquela balinha, uma balinha de menta que vem num tubinho de alumínio. Começou a lenda urbana de que o mentos, de que teve um menino, comeu mentos e bebeu coca-cola e o estômago explodiu. E ele morreu. Isso nunca aconteceu. Tem aí vários vídeos na internet que você vê a galera com uma garrafa de coca-cola jogando mentos, fechando e virando um foguete, explodindo. Por que não explode o estômago? Porque na hora que você comeu o mentos, o mentos, já na saliva, ele já derreteu. Ele já foi totalmente transformado. Na hora que ele chega no estômago, ele já é totalmente transformado. Quando você bebe coca-cola, não vai ter aquela reação. Então, vamos lá. Mitões da progressiva. Primeiro mitão, que a progressiva é um tratamento para frizz. Progressiva não é tratamento. Ponto. Se você vende a sua progressiva como um tratamento para frizz, como um tratamento para baixar volume, você está fazendo errado. E está tudo bem. Está tudo bem. Se você não sabia, está tudo bem. Agora você sabe e não vai mais vender a progressiva como tratamento. Você vai vender ela como o que ela realmente é. Que é o quê? Uma química. Que, por um acaso, também tira um pouco do frizz. Você sabe o que mais tira frizz? Tratar a real necessidade do cabelo. Isso é o que realmente tira o frizz do cabelo. Então, tratamento para frizz? Não, galera. Progressiva não é isso. Progressiva é química de alisamento. Segundo mitão, progressiva orgânica não alisa. Se progressiva orgânica não alisasse, não teria tantas mulheres tentando fazer a transição. Tentando sair do cabelo alisado e ir para o cabelo cacheado, não é verdade? Pessoas que só fizeram orgânica. Ah, Felipe, mas eu faço progressiva orgânica e não alisa. Meu, se você não está conseguindo alisar progressiva orgânica, o problema está no seu método. E não se é orgânica ou vegana ou o que seja. Na verdade, existem centenas de nomes diferentes para escova progressiva e, na verdade, é tudo quase a mesma coisa. Agem da mesma forma, com resultados muito parecidos. Então, progressiva orgânica não alisa? Alisa. Se não alisasse, eu não tinha tanta gente me procurando para fazer transição, sendo que fizeram só escova orgânica. Então, alisa sim. E as chamadas escovas orgânicas, elas têm geralmente as mesmas substâncias de alisamento que as outras tipos de escova. Botox, por exemplo. Botox capilar, é tratamento? Não, é progressiva. Geralmente, são as mesmas substâncias usadas para... No botox, são as mesmas substâncias usadas para fazer um orgânico. Terceiro mitão. Sem formol, não alisa. Um mito mata o outro, né? Se eu expliquei que a progressiva orgânica alisa sim, sem formol não alisa, está errado. Inclusive, tem outras substâncias, as substâncias mais tradicionais, mais... Não quero dizer antiga, mas são já de longa data que existem, que são os tioglicolato, que são a guanidina, o hidróxido de sódio, são agentes alisantes e que não são formol. Escova sem formol alisa? Claro que alisa. Inclusive, hoje em dia, se você tem uma progressiva que esteja legalizada, não vai ser o formol que vai ser o agente alisante. Não, Felipe, o fabricante falou que é formol. O formol não pode ser usado em quantidade suficiente, em concentração suficiente para ter poder alisante. Das duas, uma. Ou o seu fabricante, o seu representante está um pouco mal informado. Ou, enfim, uma coisa que eu não gosto nem de pensar, mas pode ser. Uma hipótese que é o produto ser ou adulterado ou não estar de acordo com as leis da Anvisa. Você tem formol no alis? É claro que alisa. Tem, por exemplo, o tioglicolato de AMP, que é um tioglicolato mais moderno, novo, desse século. Ele foi criado, desenvolvido. Ele foi lançado nesse século, pelo menos, que é um tioglicolato mais fraco. E ele alisa. Quarto mitão. Cabelo difícil, só misturando formol e ácido. Meu Deus, essa aqui eu nem tinha lido. Cabelo difícil, só misturando formol e ácido. Ou o que muitas pessoas fazem, que é fazer o relaxamento com o tioglicolato e depois vir com a progressiva por si. Mas, galera, progressiva alisa 100%. Cabelo afro, Felipe? Olha, cabelo afro também. Mesmo em cabelo, difícil. Consegue-se, sim. Então, não precisa misturar formol e ácido. Porque, na verdade, misturar formol e ácido, gente, é a mesma coisa que você misturar, sei lá, limão com vinagre. Para temperar a salada. São duas substâncias muito próximas, né? Porque o ácido, geralmente, que é usado para alisar, ele é um ácido aldeído. Ou as oxacetamidas. São substâncias químicas que têm características muito próximas. É a mesma coisa que você querer aumentar o poder de clareamento usando o oxidante da vela e o oxidante da L'Oreal misturados. Entendeu? Compreende isso? Não faz muito sentido. Então, não façam isso. Até porque dois produtos misturados, aí sim, se você misturar no pote, pode causar alguma reação bastante indesejada. Fora que cabelo difícil de alisar, geralmente ele é grosso. Geralmente ele é natural, né? Tem um grau de erosão muito baixo. Ele não é um cabelo que tem muita danificação. Então, é mais ou menos isso daí que acontece. Quinto mitão. Se tem progressiva, se fizer a reconstrução, vai quebrar o cabelo. Jesus amado. É o seguinte. Esse mitão é basicamente aquilo, né? Se fizer a reconstrução no cabelo que tem progressiva, pode quebrar o cabelo. Que também é ligado a outro mitão que provavelmente a gente vai falar aqui mais pra frente. Que é o mitão do excesso de queratina. Reconstrução, ele é pra não quebrar o cabelo. Ele é pra combater a quebra. Então, não faz o menor sentido dizer que uma reconstrução vai quebrar o cabelo. Nunca vai. Nunca. Nunca. O único jeito que poderia aumentar a danificação do cabelo é se você faz a reconstrução com chapa. A famosa cauterização. Cauterização, gente, não é assim que faz. Cauterização, né? Cauterização é um termo emprestado aí, provavelmente, da medicina. Que é aquele lance de você cauterizar uma ferida, por exemplo. Que é você jogar o calor ou um laser e etc. Pra você estancar alguma coisa. E a verdade é que o cabelo, ele não funciona muito bem desse jeito. Ele funciona com a reconstrução com a fonte de calor, como uma chapa, por exemplo. Só vai tender a uma coisa brigar com a outra. Uma coisa vai tentar tratar e a outra vai tentar destruir. Ou seja, no fim, não vai fazer nenhuma das duas coisas. Se fizer, vai só dar uma leve reconstruída. Ou, dependendo do jeito, se você usar errado a chapinha, vai acontecer que vai dar uma leve quebradinha. Então, mitão bravo. Sexto mitão. Descolorante mais oxidante, mais progressiva, vai ferver. Ai, ai, ai. Não vai. O que faz ferver, o principal agente que faz o cabelo ferver durante a descoloração, durante as luzes. São os chamados resíduos MHD. O que é MHD? Metais, halogênios e derivados do petróleo. Principalmente os metais e halogênios são os dois resíduos que intoxicam o cabelo através da água. O que são esses resíduos metálicos e halogênios? Por exemplo, o cobre oxidado de aquecimento solares ou a gás. O próprio ferro de encanamentos antigos, que eram feitos de ferro. Calcário, que vem em poço artesiano, de lençóis freáticos. Enfim, muitas águas. Cloro, que vem em toda e qualquer água encanada. Esses são resíduos que, dependendo da quantidade, da concentração de intoxicação que você tem desses resíduos MHD no cabelo da sua cliente, vão reagir de forma muito violenta com descolorante. E aí sim vão ferver. Agora, o fato de você ter feito descoloração num cabelo com progressiva ou progressiva num cabelo com descoloração vai ferver? Não, a não ser que você tenha feito alguma coisa muito errada. Misturar as duas químicas sem você fazer a retirada dos resquícios da química anterior. Por exemplo, se você vai fazer uma descoloração num cabelo com progressiva, ter a certeza de que esse cabelo foi lavado logo depois da progressiva. E aí você pode vir com a descoloração de forma tranquila. É claro que existe todo um método pra você conseguir fazer a descoloração num cabelo com progressiva, progressiva, sem danificar, sem amarelar, sem ter uma série de resultados inesperados e indesejáveis. Mas é possível? É. Isso é mitão, não vai ferver. O que faz ferver é o resíduo MHD, beleza? Sétimo mitão, progressiva estraga o cabelo. Progressiva pode estragar o cabelo? Pode, pode estragar o cabelo. Vou corrigir aqui que tem muita gente que fala que mitão, na verdade, não estraga o cabelo. Olha só, progressiva é o que? É uma química de alisamento. E como toda química, existe o risco, sim, de danificar a fibra capilar. Tanto que muita gente me fala, Ai, Felipe, o que está acontecendo? Eu faço progressiva há dois anos na minha cliente e a última vez que eu fiz começou a quebrar. Claro, dois anos expondo química em cima de química, uma hora vai quebrar mesmo. Porque a progressiva, galera, mexe na ponte de sulfeto do cabelo, que é o que? É a ponte estrutural do fio. Se ela mexe ali, você vai mexendo, 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 uma hora o cabelo não aguenta. Começa a se partir. É a mesma coisa, você pega uma roupa nova, branca, e aí ela faz uma manchinha, você vai lá e pum, água sanitária, alvejante. E aí você coloca na camisa. Vai rasgar a camisa no primeiro dia? Não. Vai ficar ok, vai ficar branquinha, tá lindo. Aí no segundo dia você vai lá e pum, água sanitária, alvejante. E aí conforme você vai fazendo, o que vai acontecer? Um dia você vai vestir a camisa e ela vai rasgar. Ela vai desmanchar na sua mão. É mais ou menos isso que acontece. Nossa, mas depois de dois anos, Felipe, tem cabelo que vai demorar dois anos, tem cabelo que vai demorar dois meses, tem cabelo que vai demorar três aplicações, dez aplicações, cinquenta aplicações. Isso vai depender da estrutura natural do cabelo e de como esse cabelo é cuidado e tratado. Ai, Felipe, mas como que eu faço para alisar? Gente, retoque. Você não pode sobrepor a química. Ela encapa o cabelo, a progressiva encapa o cabelo. Esse também foi um dos primeiros mitões que eu tive contato. Não, a progressiva age na cutícula, ela encapa o cabelo, faz uma capa e beleza. E aí depois começaram a vir as clientes querendo fazer transição. Na verdade, a progressiva não voltou. A progressiva encapa o cabelo? Não, porque ela age no córtex. Ela age nas pontes de sulfeto. Mas eu entendo esse mitão de ela encapa o cabelo. Por quê? Existem umas outras substâncias que muitas vezes são associadas com a progressiva, que são os derivados de petróleo, e eles, sim, têm esse efeito, encapar, entre aspas. Então, a progressiva encapa o cabelo? Não, não é isso que faz alisar. Não é essa função da progressiva. O que encapa o cabelo são os derivados de petróleo que geralmente estão na sua composição. Algumas não têm, mas a maioria tem e acaba dando essa impermeabilizada nos fios. 9. A cutícula não abre depois da progressiva. Gente, é engraçado, porque algumas pessoas pensam que cutícula é tipo porta, que tem dobradiça e chave. Não tem. Não abre depois da progressiva. É claro que abre. É claro que abre. É claro que dilata. Por quê? Porque se não abrisse nunca mais, a gente estava feito. A gente estava feito. Porque aí, o cabelo nunca mais ia quebrar. Também não ia clarear. Nunca mais. Mas como assim a cutícula não abre? É lógico que abre depois da progressiva. A cutícula fica selada com a progressiva, porque o pH da progressiva é super baixo. E vai trazer esse pH para baixo, fazendo com que a cutícula vá para o seu lugar e fique selada. Mas, galera, todas as químicas foram desenvolvidas para serem aplicadas num cabelo natural. que está como? Com a cutícula aberta? Não. Com a cutícula selada, fechada, no lugar. Então, e daí que ela fecha? Primeiro que ela não abre. Segundo, e daí que ela fecha? Isso não influencia em nada. Aliás, pelo contrário, vai influenciar positivamente se você for fazer uma química depois. É claro que tem o Paranauê para você tirar os derivados de petróleo, para ele sim atrapalha um pouco. Mas a progressiva em si não atrapalha em nada. Então, a cutícula não abre depois da progressiva? Mitão. Abre. Abre. Manda ver um descolorante lá depois para ver se abre ou não abre. Lógico que abre. Décimo mitão. Ácido glioxílico libera formol. Olha só. Eu vi uma pesquisa científica, uma mestranda, não lembro se era químico ou farmácia, num congresso internacional de tricologia que eu estava, e ela apresentou o estudo dela justamente sobre isso, sobre ácido glioxílico liberar formol. Ácido glioxílico libera formol? Sim, libera. Só que a temperatura e a pressão que é necessário para o ácido glioxílico liberar formol, essa cientista, essa mestranda, provou que não. E, na verdade, o que acontece? Quando você usa chapa, escova, etc., não tem calor nem pressão suficiente para liberar formol. Ou seja, o que é liberado de formol é simplesmente desprezível. Não foi contado uma quantidade significativa de formol. Ácido glioxílico libera formol? Até libera. Durante a progressiva? De acordo com esse estudo, não. O que eu quero dizer com isso é, quando você tem ácido glioxílico, é o formol que alisa? Porque ele libera formol e faz o cabelo alisar? Não. É o ácido glioxílico. 11, décimo primeiro mitão. Pós-química para selar a cutícula. O pessoal que usa progressiva e selante, selagem, acha que, aliás, esse nome é um nome horroroso, porque não fala o que realmente a progressiva faz. Selagem, gente, é progressiva. E muita gente usa selagem e pós-química para selar a cutícula. Até sela, só que é tratamento? Não. Você está alisando, você está mexendo na ponte de sulfeto dessa pessoa sem ela saber. Quer fazer um tratamento pós-química? Faz um tratamento adequado para o cabelo da pessoa, para a necessidade que esse cabelo tem. Não faça uma selagem pós-química. Fiz as luzes, vou fazer uma selagem. Fiz uma coloração, vou fazer uma selagem. Se fosse assim, não tinha tanta gente reclamando que a progressiva amarela o loiro, que a progressiva desbota a coloração. Não tinha tanta gente reclamando disso. Então, não use como pós-química. Ela é uma química e precisa ser tratada como tal. Décimo segundo mitão da progressiva. Três dias sem lavar para garantir que vai pegar. Até parece que progressiva é tipo um vírus, né? Você tem que ficar lá para ver se pega. Igual o coronavírus que a gente está vivendo. Tem que ficar pegando o colchão no nariz para ver se pega a progressiva. Galera, a progressiva pega na hora que você está fazendo ela. Depois que você terminou o chapô, acabou. Não adianta. A pessoa pode ficar um mês sem lavar o cabelo. Não vai adiantar nada. Absolutamente nada. É engraçado porque esse mitão, eu também já fui vítima desse mitão. Quando eu comecei, né? Estava desenvolvendo um jeito de fazer, que era assim. Comecei um embriãozinho do método liso. Então, eu comecei a desenvolver o método para fazer a progressiva. Eu lembro que eu fiz na minha madrasta. Então, ela veio aqui no salão. Aí, eu fiz a progressiva dela. E aí, tinha aquele mitão. Então, eu falei, ó, você não lava o cabelo. Você sabe, né? Quando a gente atende parente, a gente não dá as informações exatamente bem explicadinhas. Beleza, eu terminei. Ela foi para casa. Beleza, né? A ordem foi não lavar o cabelo. E o que aconteceu foi o seguinte. Eu lembro que aí eu encontrei ela com o meu pai, né? Depois de uns 15 ou 20 dias. E ela virou para mim, Felipe, será que eu já posso lavar o cabelo agora? Depois de 15 ou 20 dias. Porque, olha, está fazendo crosto. Eu falei, Silvana, você está louco? Você não lavou ainda? Vai para casa. Lava agora. Depois você vê, hein? Cara, e ela saiu correndo para lavar o cabelo. Depois de 15 ou 20 dias. Foi mais de 15, menos de 20. Eu só lembro disso. Depois, eu fiz o mesmo método. Lavando do mesmo dia. Ficou do mesmo jeito. Absolutamente igual. Então, o que acontece? Três dias sem lavar o cabelo para garantir que vai pegar? Para com isso. Isso pode estar provocando alergias nas suas clientes. Pode estar provocando essa descamação. Olhosidade. Queda de cabelo. Não deixe a sua cliente com a progressiva na cabeça. O máximo que você vai fazer. Depois de você terminar o chapeamento. Você vai esperar um pouquinho para esse cabelo esfriar. E aí você vai lavar. Entrega o cabelo pronto. Mostra para ela o resultado que ficou. Então, se você lavar na hora. Ou lavar daí 15 dias. O resultado vai ser o mesmo. Só que você lavando no mesmo dia. Você evita uma série de problemas. Principalmente do couro cabeludo. Beleza? Então, mais um mitão. Décimo terceiro mitão da progressiva. Alisa só superficialmente. Por isso, volta. Bom, galera. Se voltasse e alisasse só superficialmente. A gente não teria tanta gente pedindo para voltar para o cabelo cacheado. E fazendo transição. Big chop. Aqueles montes de coisas que a pessoa precisa fazer para o cabelo voltar. Aliás, há um tempo atrás. Uma marca soltou. A mesma marca que desenvolveu o tioglicolato de AMP. Sugeriu que pudesse usar o tioglicolato de AMP. Para fazer os cabelos com progressiva voltarem. Voltarem a ser cacheados. A verdade é a seguinte. Basicamente, eles desenvolveram um método lá de permanente. Lembra da permanente que fazia? Na década de 80, fazia-se muito permanente. Que era colocar os bigodinhos lá com o tioglicolato de amônia. E deixar cacheadinho e tal. Basicamente é isso. Como é um tioglicolato menos agressivo. Até faz sentido que eles montaram. Mas é química em cima de química. Então alisa só superficialmente? Não. Age na ponte de sulfeto. E está cheio de documento. Estudo científico. Publicado. Por faculdades. Cientistas. Provando isso aqui. Que não é superficialmente que ele age na ponte de sulfeto. Inclusive o encarte. Uma das moléculas que foram desenvolvidas aqui no Brasil. E que foi desenvolvido até de uma maneira bastante séria. Que tem um vídeo aí que eu falo sobre ela também. Tem aí no meu canal. Ela fala justamente disso. Sobre a ação nas pontes de sulfeto das progressivas. Felipe. Não age nas pontes de sulfeto. Beleza. Me mostra aí um documento científico que não age na ponte de sulfeto. E eu vou dar o meu braço a torcer. Ou não. Ou eu vou te mandar a dezena de estudos que eu tenho aqui comigo. Décimo quarto mitão da progressiva. A babosa tira. Essa aí. Eu dei risada a hora que eu vi. Não existe evidência científica alguma que... Bom. Nada tira. Então babosa não vai ser o que vai tirar. Nem coloração. Décimo quinto mitão. Nem descolorante. Aliás o descolorante tem uma coisa interessante. Descolorante tira progressiva? Não. Só que é o seguinte. O descolorante ele tem um pouco de amônia. E mesmo que não tenha. O que acontece? Para o descolorante conseguir descolorir o cabelo. Conseguir tirar o pigmento do cabelo. Ele acaba tendo que agir no córtex também. Para conseguir tirar todos os pigmentos. E como ele é uma química mais agressiva. Ele pode vir a mexer nas pontes de sulfeto. Por tabela. Ele não é para isso. Mas ele pode acabar mexendo. Tudo que destrói muito o cabelo. Acaba destruindo também as pontes de sulfeto. O que são as pontes de sulfeto? Pontes estruturais do fio. E se você destrói essas pontes de sulfeto. O que acontece? O cabelo pode mudar de forma. Então. Descolorante tira? Não tira. Mas se você fizer uma descoloração. Sem os devidos cuidados de saúde capilar. Sem se preocupar muito com a saúde capilar. E você começar a destruir muito esse cabelo. Ele pode sim gerar frizz. Por que ele vai gerar frizz? Por que ele vai gerar ondulado de novo? Porque ele vai destruir tanto esse cabelo. Que ele vai mexer na estrutura do cabelo. E vai acabar mudando a forma do cabelo. Então tira. Não. Não tira. O que você faz é destruir tanto o cabelo que ele muda. É a mesma coisa. Você pegar um cabelo cacheado. Fazer um trabalho de luzes no cabelo cacheado. E o cabelo sair alisado das luzes. Porque foi usado. Trabalho de luzes muito agressivo. Água do mar tira. E aqui eu quero falar uma coisa para você. Toda vez que você ouvir alguma coisa. Que soar como mito. Ou mesmo que não soe como mito. Você achar. Será que isso é um mito? Pergunte o porquê. Por que raios a água do mar iria tirar a progressiva? Ah, porque tem sal. Tá bom. E por que o sal tira progressiva? Por quê? Porque faz o menor sentido isso. O sal não reage quimicamente com o cabelo. No máximo. O máximo que o sal pode fazer. É criar um conceito que é chamado de pressão osmótica. Que faz com que a água seja movida para um corpo ou para outro. Então a água sempre vai seguir aonde tem mais sal. Só que é o seguinte. A minoria da composição do cabelo é formado pela água. A água é menos de 10% do cabelo. Então não vai fazer muita diferença. Na ponte de sulfeto. Na progressiva não vai fazer diferença alguma. Shampoo com sal tira. Acabei de falar da água do mar que não tira. É simplesmente água com sal e alguns outros minérios, etc. Minerais e sei lá. Um monte de coisa que nada vai tirar. Porque se alguma coisa tira a progressiva, significa que essa coisa tem poder alisante. Você consegue alisar cabelo com babosa? Consegue alisar cabelo com coloração? Você consegue alisar cabelo com descolorante? Você consegue alisar cabelo com água do mar? Consegue alisar cabelo com shampoo com sal? Não. Ah, mas por que você tá falando? Porque, gente, se age na ponte de sulfeto, a ponte de sulfeto foi lá, tá lá, posicionada pra ser um cabelo liso. A única coisa que vai fazer ele ser um cabelo enrolado é o quê? É algo que mexe na ponte de sulfeto de novo. Que tem o poder de mudar a forma do cabelo. Então, se algo tira a progressiva, se algo tem o poder de tirar a progressiva, como esse tio glicolato de AMP que eu falei agora há pouco, essa mesma coisa tem o poder de alisar também. Porque se você, ele mexe na ponte de sulfeto, ele mexe pra aliso ou pra molado. Você já pensou se shampoo com sal alisasse? Loucura, né? Ficaria bem mais barato fazer progressiva. Se lavar muito, sai. Imagina, se lavar muito, a gente conseguir se alisar lavando bastante? O trabalho de progressiva seria o quê? Lavar o cabelo 50 vezes no dia. Pronto, tá pronta a progressiva. Galera, vamos lá, vamos pensar cientificamente, tá? Não faz o menor sentido lavar muito, sai. Por quê? Porque mexeu na estrutura do fio. Não é alguma coisa que tá lá, tipo, verniz de madeira. Não é um verniz de madeira. É algo que você coloca, reage com o cabelo e vai embora. A modificação que a progressiva faz no cabelo tá lá e não vai sair. O produto da progressiva sai na primeira lavada. Mas a modificação que ele causou não sai na primeira lavada. Não pega tratamento. Uau! Aí entra naquela coisa que eu falei. Por que o cabelo com progressiva tende a ser mais difícil de ser tratado ou de reagir a tratamentos? Isso porque progressiva geralmente tem muito derivado do petróleo. Se você tira o derivado do petróleo do cabelo, esse sim dá pra tirar, porque é algo que fica impregnado ali, que impermeabiliza o cabelo. Aí você consegue fazer o quê? Tratar, fazer outra química, clarear. Você consegue fazer tudo isso. Então, não pega tratamento? Mito. O cabelo com progressiva vai pegar tratamento normalmente. E aí você fala, não, mas a cutícula fecha. Lembra que eu já matei esse mito lá atrás. Cutícula fechada é só coisa boa. Ele só vai reagir melhor ainda ao tratamento, vai reagir melhor ainda à química. Cutícula no lugar é o que a gente quer. Sempre. Vigésimo primeiro mito. Precisa esperar três lavadas pra coloração ou descoloração. Não precisa. Três lavadas, tem gente que tem que esperar um mês, tem gente que fala que tem que esperar sei lá eu quando. A verdade é que não precisa. Você só precisa fazer essa retirada dos resíduos de derivado do petróleo. É só isso que você precisa fazer. Fazer uma coloração ou uma descoloração. Vigésimo terceiro mitão. Shampoo anti-resíduo tem que agir por no mínimo dez minutos. Oh meu Deus. Eu lembro que quando começou essa onda de progressiva, a gente deixava de vinte a trinta minutos o cabelo no shampoo anti-resíduo. Não faz o menor sentido, né? Porque o tempo de ação disso nem tem tanto tempo assim pra promover essa limpeza química, né? Porque quando a gente lava o cabelo, a gente tem dois tipos de limpeza. Limpeza química, que é o quê? O shampoo agindo ali no cabelo e desprendendo, né? Os resíduos, enfim, os resíduos de sujeira, de poeira, de oleosidade, etc. E a gente tem o processo de limpeza mecânica, que é o quê? A nossa mão ali fazendo o movimento pra quê? Pra desprender esses resíduos do cabelo. O que que acontece? O shampoo anti-resíduo tem que agir por no mínimo dez minutos? Para quê? Pra abrir a cutícula. É, né? Porque a cutícula, como eu falei, tem chave, tem dobradiça. Não tem. Então o que que acontece? O shampoo anti-resíduo é... Primeiro, a química, se ela age no córtex, ela vai tranquilamente passar pela cutícula. Ela vai passar automaticamente. Você não precisa fazer nenhum tipo de coisa pra abrir a cutícula. Geralmente o cabelo, quando ele chega no teu salão, o cabelo da tua cliente chega no teu salão, ele já chega com a cutícula com o pH elevado. Suficientemente pra você ver até que a cutícula tá mais aberta, tá mais dilatada. Então quando você faz o shampoo de limpeza profunda, o shampoo anti-resíduo, é pra você simplesmente limpar bem esse cabelo. O que o shampoo anti-resíduo consegue fazer é tirar uma grande parte dos derivados de petróleo, ou seja, que são as reais coisas que vão fazer com que uma química não pegue ou não haja no cabelo, porque ela forma uma película mesmo. Os derivados de petróleo fazem isso, tá gente? E quando você lava com anti-resíduo, ela tira boa parte disso aqui, fazendo com que a química tenha um contato direto com o fio. E quando a química tem um contato direto com o fio, ela consegue reagir no fio e transformar aquele cabelo. Então, não faz sentido deixar agir por 10 minutos. Você vai lavar, fazer a ação mecânica de lavada e também a ação química do próprio shampoo, vai enxaguar isso e vai mandar bala. Na verdade, eu sempre falo pra fazer o detoxiquelante antes, que é pra tirar o quê? Resíduo de metal, halogênio e derivado de petróleo, porque metal e halogênio não sai com shampoo anti-resíduo. Só sai com um processo específico chamado detoxiquelante. Mas enfim, tem que agir por 10 minutos o shampoo? Não. Não tem necessidade. Aliás, o cabelo ele reage muito melhor a qualquer química, seja ela progressiva, seja ela descoloração, se ele tiver com a cutícula no lugar. Se o cabelo estiver danificado com a cutícula muito aberta, com o pH muito elevado, ele não vai reagir bem. Imagina você, duas pessoas. Uma pessoa tem problema de diabetes, pressão alta e etc. e a outra pessoa é 100% saudável, tá? E as duas pessoas precisam retirar o apêndice. Qual você acha que vai ter mais sucesso na cirurgia? A que tem diabetes, pressão alta e um monte de problema de saúde? Ou a pessoa que é 100% saudável? A pessoa que é 100% saudável. Tanto que quando vai fazer qualquer cirurgia numa pessoa, primeiro o médico vai lá, faz uma bateria de exames pra ver se tá tudo bem. E se não tiver tudo bem, ele não faz a cirurgia. Ele primeiro deixa você bem. Ele primeiro te trata pra depois fazer a cirurgia. Química na nossa área é como se fosse uma cirurgia. E ela só deve ser feita quando o paciente está com saúde. Quem é o nosso paciente? Cabelo. Cabelo precisa estar saudável. E cabelo saudável tem a cutícula selada aí no lugar. Então, shampoo anti-resíduo tem que agir por no mínimo 10 minutos? Não. Não precisa. Aliás, pode ser até prejudicial. Se o shampoo anti-resíduo, porque eu sei que algumas marcas de progressiva fazem o shampoo anti-resíduo com o pH muito elevado. Bem alcalino mesmo. E isso pode até prejudicar o resultado. Vigésimo quarto mitão. Quanto mais tempo com o produto, mais alisa. Olha, estudos científicos mostraram que 15 minutos é suficiente pra se ter uma ação completa de agentes alisantes de progressiva. E existe um tempo máximo que o fabricante sempre estipula. Não ultrapasse aquele tempo máximo de tempo de pausa. Nunca. Fabricante pôs lá o tempo máximo, não foi à toa. Eu ensino os meus alunos como diminuir cada vez mais o tempo de pausa. Por quê? Usando o método. Usando o fundamento científico. Então, quanto mais tempo ficar no cabelo, mais alisa. Não necessariamente. Vai depender de uma série de fatores, mas não necessariamente. Geralmente. Por exemplo, esse encarte científico que eu decifrei aí em um vídeo que está aí no meu canal, de uma das substâncias que foram desenvolvidas e tal, pra alisar o cabelo, lá os testes científicos foram feitos com 15 minutos de tempo de pausa. Não tem essa história de deixar 2 horas, 3 horas, 4 horas e não ultrapasse o tempo máximo que ele fala lá. 26º, tem que chapar 20 a 30 vezes cada mecha e tem que ser mecha dessa finura. Mentira. Quando você faz isso, você só destrói o cabelo. Quando você tem um método consistente, quando você chega na hora da chapa, a chapa é só o arremate. Só pra dar aquele arremate no seu trabalho de alisamento. Ixi, gente, acho que eu pulei o 25º, mas vamos terminar de explicar o 26º. Tem que chapar 20 a 30 vezes cada mecha. É o seguinte, 20 a 30 vezes não precisa. Por quê? Você só vai estar depositando calor ali. Fora que a galera faz nessa velocidade, né? Xá, 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 xá. Acha que velocidade é bom e não é. Então você tem várias coisas. Velocidade versus temperatura. Quanto mais devagar você faz, mais temperatura você passa pro cabelo. Gente, pelo amor de Deus, não vai me fazer mecha fina e passar devagar 20 a 30 vezes que a mecha vai cair na tua mão. Não faz isso. Foi-se o tempo em que isso era tido como verdade. Na verdade, é um grande mitão. Então, usar toca térmica ajuda a alisar e espalhar. Toca térmica não ajuda a alisar, tá? Porque o alisamento durante a progressiva, ele é feito justamente com a secagem do cabelo e, ao mesmo tempo, com a ação de calor. Então, se você pega, engruvinha tudo o cabelo, põe na toca térmica ele tudo engruvinhado, o que você tá fazendo? Você tá fixando a forma do cabelo naquela forma que você pôs dentro da toca térmica. Isso vai te atrapalhar muito. 27º mitão. Então, a chapa tem que ser no máximo de calor. Deus me livre. O calor, ele precisa ser o suficiente pra ativar e fixar a forma do cabelo, tá? É assim que funciona progressivo, tá? O calor, ele precisa ser bem distribuído. Se for um calor muito excessivo, você vai destruir o cabelo antes que ele possa fixar a forma. Precisa ser um calor na quantidade e na intensidade corretos. Então, não tem que ter o máximo de calor. 28º pranchar mechas finas. Cara, a espessura da mecha vai depender do grau de erosão do cabelo, do tipo de cabelo que é, da temperatura da chapa que você tá usando. Se você faz mecha muito fina e passa 20 a 30 vezes, você tá destruindo muito esse cabelo sem necessidade. E não tá contribuindo pro alisamento dele, tá? Então, esse é um mitão que eu sei foi colocado pela indústria, pelos métodos desenvolvidos, pela maioria das marcas, né? Que a gente vê aí de progressiva. Então, assim, pranchar mechas finas, isso aí era na época do alisamento japonês. Se não me engano, no comecinho, final dos anos 90, começo dos anos 2000, existia essa... Foi criado esse método das mechas super finas pra fazer o alisamento japonês. Que nada mais é do que um método diferente pra usar o tioglicolato de amônia, tá? Então, na verdade, foi daí que tiraram esse negócio de que a mecha tinha que ser fina. Ninguém foi buscar o porquê que tinha que ser fina, ou se era melhor fina, melhor grossa. Então, é mito que é necessário, que precisa ser mechas finas pra pranchar. 20. nono mitão. Tem gente que faz a chapa antes de começar a aplicação da progressiva. Galera, adianta nada, tá? Sem o produto, não vai adiantar nada você pranchar. A chapa, ela é o quê? Ela é o arremate do trabalho. 30. mitão. Vinagre não deixa o cabelo alisar. Meu Deus. Pra quem não sabe, o vinagre... Eu uso muito o vinagre como um acidificante, como um quelante, né? Até no detox quelante também ele é usado. Que é um produto fantástico pra cabelo, extremamente barato. E que traz resultados incríveis. E o vinagre também acaba sendo um acidificante, que faz o quê? Regula o pH do fio. Ou seja, estabiliza, equilibra ou reequilibra o pH do fio. Vinagre não deixa o cabelo alisar. Lembra que eu falei que quando você tem a estrutura em ordem do cabelo, né? Lembra que eu falei do paciente doente, do paciente saudável? Qual que é melhor pra fazer uma química? Quando o cabelo tá saudável. Quando a cutícula tá no lugar. Então o vinagre não deixa o cabelo alisar? Não existe nada, nada no vinagre que não permita que o cabelo seja alisado. Absolutamente nada. Basicamente, vinagre é ácido acético com água. Ele não tem nenhuma substância que impregna no cabelo. E nada que possa impedir a ação de uma química, como a química de alisamento ou a química das progressivas, né? Então, não faz o menor sentido. Mitasso! Trigésimo primeiro mitão! Vai deixar o cabelo esticado e sem movimento. Se você usa a técnica correta, né? A progressiva deixa o cabelo esticado e sem movimento. Se você usa a técnica correta de escovação e de chapeamento, você faz tudo do jeito que tem que ser feito, né? De acordo com as leis da natureza e direcionar a raiz do cabelo e os fios. De acordo com a natureza de cada pessoa. Do caimento natural do cabelo das pessoas. Quando você faz isso, quando você consegue atingir isso, o que acontece? Você consegue fazer uma progressiva e entregar ela com movimento. Com bastante movimento. Então, eu quero que você coloque aí, se você tem algum mitão ou alguma coisa que você acha que pode ser um mito e quer que eu responda aqui, que eu fale, coloque aí nos comentários que eu posso incluir aqui na lista dos mitões e depois explorar um pouco mais ele para você. Beleza? Um grande abraço e sucesso sempre! Vamos que vamos! Um grande abraço e sucesso sempre! Um grande abraço e sucesso sempre! Um grande abraço e sucesso sempre!